Educação não é simples. O que devemos priorizar? Eu diria três coisas. Alfabetização. Alfabetização tem que ser prioridade zero do país. Segundo ponto, que me parece crucial, ensino técnico. O Brasil tem 10% da faixa de 15 a 17 anos do ensino técnico. Alemanha, Japão, Finlândia, 50%. Então, nós temos que ter um ensino técnico bom. Terceiro ponto, eu acho que nós temos que pensar muito na educação nas creches. Nós vamos conseguir que toda a escolaridade seja boa por volta de 2040, 2050. Se começarmos a agir no fim dessa crise.